Aperte os cintos e o Expresso para tirar em breve. Oh, mano, na moral, eu já gosto muito mais do Pamo do que da Paimon, velho. Na moral. Mano, finalmente, velho. Tipo, é hype, assim, planeta de neve, assim, a gente começa... O que é isso, mano? Não entendi nada. Ih, mano. Olha os caras da China, velho. Ai, ó, esse personagem aí que eu achei que era irmã do Gepard. Oi, Shogun-sama. Esse ano, eu falei que é chineso, mas do nada chamou de Shogun-sama. Você lembra? Ah, gente é cinco, daika é três. Ih, a gente vai para o planeta do Dama. Aí é hype. Ela é feita, né? Ah, você disse, né? Você ainda está dormindo, né? Nós estamos, gente que estávamos lá, não dormindo só que não dormindo, mas... Mas, antes de dormir, você vai se levantar com o tempo para a quebração do que a gente se levantar. Porra, mano. Ah, mano, a coisa que eu mais odeio é lavar a louça na vida, mano. Mano, essa iluminação doida aqui, velho. Que isso? Por que isso aqui é claro, mano? Ah, não, acho que é um tapete, né? Oxi, mano. É um bagulho bizarro, velho. Rimei com o meu iPhone. Pô, como sempre, mano. É, me chamo de senhorita por toda, senhorita. Mano, meu nariz... Tá escorrendo pra porra, velho. Ah, como é o próximo planeta? Como é essa porra aí, velho. Fala, pô, meu menino. Pô, nós é bravo mesmo, hein, mano? Cadê o Dan, caralho? Ih, mano, os caras ficaram sério. Ialei. E aí? E aí? Ih, ih... Ai, oh, eu gostei do plus, hein? Ah, ela roubou o Estelar 1, botou na gente, que delícia. Agora tô eu aqui pelo poder da zoia. Que isso, mano, tô numa pinça. Dois varridos e as cacetadas. Que isso, mano. Porra, mano, ela faz parte de outra organização à parte, mano. O que é isso? O planeta? Xenzou? Você conhece as cacetadas. Mas vocês não conhecem, não? Esse era o Estelar 2h, agora. Você está com uma vez perto. E, sobre isso, o sistema de 18 quilômetros está decidido em 45 horas. Tanto acontece. Cara, tá vindo várias terminologias aqui, né, velho? Ah, o cara é da cutscene. O cara é todo trevoso, mano. Eu acho que a campanha desse próximo planeta não tá concluída, tá ligado? Só pelo simples fato que na 1.1 o personagem do Banner é aquele cara lá de cabelo branco, eu já tô chutando. A gente ganha alguma coisa com isso. Eu quero, né, waifu, waifu. Tá ligado. É, mano, nós é os herói, né? Não dá pra deixar isso aí ficar acontecendo. Isso sim já não foi, né, de arrastar pra cima. Ai, mano, o cara fica tão lindo. Ah, mano, o favor, olha a carinha dele. Que é o planetinha dele. Porra, e o Duny apareceu no meio da cena, né? O cara tá lá. Porra, mano, eu tô hype aqui, velho. Aqui é hype total. Meu cu no seu pau. Então, o que você tá fazendo aqui? Oxe, mano, por que eu li o bagulho que ela falou? Eu achei que ela... Tá, né, velho. Aí, volta pro vagão pra... Mano, é um vai e volta desgracinto, né, velho? Meu Deus. Olha o espelho emocionado ali. Tá, né, velho. Porra, ela tá sempre, né, Mas, o meu treta louca, é. É, mano, óbvio que eu vou levantar a mão. Mãos pra cima. E só o Dunk não quer Então mesmo se eu não votasse O sorriso da Mitsuki Você não disse que ia votar contra? Mas se eu não votasse Se eu não votasse Se eu não votasse, se eu não votasse Se eu não votasse, você não votasse Se eu não votasse Ah, quanta ética, de repente Ah, quanta ética, de repente Não, cara, tu faz parte do meu time, velho Eu não tenho a Silly, mano Preciso de um single target Eu não tenho a Silly, mano Preciso de um single target Ah Então, velho, tu vai com nós Ih, mano, a Silly Mano, eu quero ver a Mitsuki de pé, velho Ah, não vai voltar Ah, ela tá, ela tá Oh, 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 mano Olha esse lugar, velho Que isso? Oh, meu Deus Ah 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 Caramba, tipo a nave e o planeta Mano, que doido Cara, mas tu tem todo o style chinês, mano Os caras lá também, velho Refúgio dos esquifes estelares Porra Parece até aquelas centrais de atendimento ao cliente automático Cara, como assim o meu personagem tem tanta referência Caralho, mano, eu vou vivenciar o Dead Space, velho Caralho Porra, mano, mas vai ficar nesse loop, hein Ah, mano, vai vir Eu tenho que ligar com o responsável! Não, o que aconteceu? Eu não tinha que dizer nada. Vamos lá. Himeco, você pode me ajudar a me ajudar. Você está bem. Também tem também o Tanko. Não esqueça de deixar a preparação antes de começar. Ah, caralho, eu não gosto de ficar espirrando em vídeo Ou o Estelar 1 Caralho, até o idoso aí tava mais animado, né, porra Meu Deus, caras, oh my god, tamo aí, ué, já? Ih, mano, tá estranho isso aí, cara, olha os design, velho Tô ouvindo um coto de trilha sonora, essa autora acho que seria mais sinistro se a gente visse alguém Mano, o que foi aquele pessoal não foi numa nave? Mano, puta porra Ah, e se a pessoa não for amigável e não a gente, o que? Não a gente não conseguir derrotar É, ele é de uns elementos aí mais amados, né? Quero ver aí, mano, do que esse cara aí é capaz, hein, velho Desejo de viajar vazio pelo vento e entre as marafílicas? Que porra de palavra é essa, mano? Olha! Chinchong Vamo aí, mano Caralho, mano, tem que parar de ficar zoando chines aí, velho Tô jogando, tô fazendo conteúdo aí dos chineses e o cara fica zoando... ei, mano Cuidando 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 Faz olá gelinho aí, mano Aí, mano, olha aqui um outro... outro cagado Que que é isso aqui, velho? Ah Ah Um baúzinho Ih, legal, mano Tipo Os baús tem design próprio de acordo com o planeta Isso aí Isso aí É um ponto positivo, hein, velho Nossa senhora Nossa, olha isso Que que porra é essa, mano? O cara tá assim Ou a lança deles é maneiro, né, velho? Não sei se tá ninguém que vai me atacar, né? Eu tô de boas Pegar aqui metal, crédito, sempre é bom, velho Ih, isso aí... O as Caralho Mano, olha o as ali Que que o oz tá fazendo aqui? Mano, cara, parecia muito o oz de longe, velho Tipo, quando eu bati o olho, veio o oz na cabeça Eita porra Ih, mano, o rimeco aqui, ó Bota todo mundo pra mamar Não, o cara tampou ainda, mano Maravilha pro buraco Que que é isso? Uh, e o dano? Oh, e pior que meu dano tá um pouquinho mais forte, hein, mano Fechei o set dele Quer dizer, não... Não o tier 4 completo, mas... Ó, eu tenho esse boneco, mano É a Akitsune? Não é, né? Ai, é, gente Ai, papai Não, e eu fiquei sabendo que ela é tipo o Benito, mano Ela só... Eu não sei se ela cura, mas ela bufa o ataque aí, velho Mas claro, mas vai ajudar Pode vir, mano Mano, esses caras parecem tipo o inimigo do Power Ranger, velho Vai que dois Mano, pode vir, mano RENASCIMENTO 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 Uau, mano Caralho, o vibezinho é gostoso, hein, mano RENASCIMENTO 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 Não, o cara aí ressuscita, cara Não tô entendendo isso Eu sou quem é que eu sou que estou com o DIAMOND Vou te dar, né Bom, gostei muito da música, hein, velho Ih, música é deliria, e aí, ó Ai, papai É, foi easy, mano Apesar de eu estar um pouco preocupado Que quando a gente mata o inimigo ele volta A gente mata a vida, mano Metade da vida Amorachador, o que que é isso? Legal, tem guildain, comerciante aí, tem os caralho e tudo Mano, é a minha mesa aqui Eu queria ver o, 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 o ruta, mano Meu nome é segredo Sou ataco galáctico Esse é o Sino e o Pinka. Esse é o Narsia. Esse é o Narsia. Eu faço isso por causa disso. Você tem que mais rápido! Eu tenho feito isso por causa disso. Entendi. Senão, eu tenho um nome emagreir. Ai, que não, ai, sai pulando Mano, agora que eu vi ali, ó Que a animação da boca tem em língua Eu acho que eu nunca vi isso no guinchinho Escoto? Ah, foi a cáfica, tipo Ou alguém da turma dela Eita, mano, um mosquito aqui É, tá toda desconfiada aí, a gente salvou o turma Caralho, já tá 21 minutos do episódio Exatamente Sobre a animação da vida Mas eu sei que não sei Ah, são todos os dias de vista Agora, o que a gente pode ir lá Não consegue se apressar Para a avó Para a avó Para a avó E não pode ter que ter que ir embora Para a avó E que as pessoas Para a avó E que as pessoas Vão ir à avó Para a 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 avó O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero que vocês me deixe. É isso? Não me deixe. Não se preocupe. Não se preocupe, eu vou te levar em cano. Ah, o que é isso aqui? Não me deixe. Eu quero uma música mais flamenca? Que porra é essa? Uma batida meio flamenca. Oh? Que isso? Não. Com certeza o Sr. Young conseguiria. O Sr. Young não é o Junkie do Junkie do Junkie do Junkie do Junkie. Quando tem um tesouro, tem verdura. Como assim? Verdura? Tipo... Verdura que a gente conhece? Ou verdura é o nome de alguma coisa? Calma. Não, eu vou te levar. Cara, nós vai certo então, por que você não faz... Ai, bebê! Ai, ai, ai. Que daora as naves, mano. O drone né! Sério? Caramba mano, ôi, esse jogo tá doidão aí, tá bom que é mesmo mesmo aqui tá tá dando um show de bola e faz sentido porque se a gente não tivesse meco eu estaria usando o outro elemento do protagonista né velho é uma lógica se seguir mas não gostei que os caras se ressuscita velho Olha isso e eles ganham velocidade o problema e meio que tá solando todo mundo aí foda-se é nóis que tá parça mano eu vou até para mim aqui ó é um cura controlador mover para a direita a sair eu vou ver para a esquerda meu Deus cara vou ficar perdido aqui esse pão cadê o olho nos baú né parça uma coisa que eu vi é que o todas quest aqui vai levar a gente até o level 35 mano a caverna corrosão aí mano olha só essa ambientação velho olha só o shader mano olha a sombra tá muito bonito esse game velho o que é isso é isso é isso é isso que me atacou eu achei que era coisa do cenário para quebrar mano o maqui engenheiro o somano eu fiquei com medo desse bicho em o que tem aqui cara um bicho o maluquíssimo meu Deus do céu é tipo na campanha meu time tá muito bom né velho mas fora daí eu tô meio que levando um pau hein e de boca tô pegando as mães do com cá e aí mano nós tá aprendendo ai cara eu achei que eu sei duas batalhas ou já foram Não sei lá, mano, tô perdendo noção de tudo aqui Eu vim da onde, mano? Eu vim dali? O que tem aqui em cima, velho? Será que é o baúzinho? Vamos ao level 30 Nossa, olha esse lugar, velho Porra Mano, na moral, os caras Os caras tão fazendo uns bagulhos maneiros aqui Ah, eu achei que podia quebrar isso Mano, deixa os caras aí, velho Outra hora eu vim incomodar os caras Não, 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 não É, não vai dar, não Bota aqui... Ah... Era claro... Os caras vão ressuscitar, bota. é é e ok aí ó é Não vou sair! Eu já estou preparando para você. Não importa que ele já vai recuperar. Calma aí! Tem que ir para você. Ele acabou de vez! Meu Deus, mano! Acho que tá faltando uma healer aí, né? No time. Ai, papai... Ah, legal o barquinho, mano. Pô, eu piloto. Pô, imagina se chegasse o momento que eu ia poder pilotar alguma coisa, mano. Tipo, montarias, voadoras ou terrestres, né? Porra! Eu ia achar do caralho, cara. Vou até me curar aqui que tá perigosa a situação. Atosco. Tá, porra. Bússola de navegação. Gira a bússola para alinhar os eixos celestiais dos anéis externos na mesma direção. O brilho das marcas astrais na bússola indica o ângulo que cada anel da bússola pode rodar. Por exemplo, o brilho da marca astral indica uma rotação de 60 graus por rodada. Há dois tipos de rotação. No sentido horário e no sentido anti-horário. Ah, vá. Tá. Será que tem que tá tudo... Tipo, dourado? Quer dizer, dourado não. Assim? Acho que não, né? Gira a bússola para alinhar os eixos celestiais dos anéis internos e externos. Não, aqui eu redefino. Ah, tá. Saquei. Eu achei que eram só dois tipos de anéis, mano. Eram quatro. Skiff estelar de carga foi se aproximando lentamente do pier. Vai vir inimigos. Parece que essas são minhas gorjetas. Oh, oh, oh. Oh, my God. Sob o tempo. Oh, chapelota aí. Aí sim, velho. Tá. Mano, na verdade eu achei que eu tava fazendo isso aqui pra... Pra subir no barco, mano. Caralho. Ou tinha que usar... Não sei lá, não entendi mais, mas esse jogo tá meio bugando a mente. É tanta coisa nova. Nossa. Aí galera, chegamos em Liwi 2.0. Aí, galera, chegamos em Liwi 2.0. E aí, vamos lá. Tem que estar fazendo isso aqui. Tá. Tem que estar fazendo isso aqui. É tudo bem. Isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Aqui, gente. Se você chegar aqui, é seguro. Por isso, eu vou te ensinar a todos, mas... Agora, está bem. Primeiro, vamos lá para o Chishingu, e eu vou te contar com o Chishingu, e eu vou te contar com o Chishingu. Mano, olha aquilo lá, é tipo um... Pergaminho gigante. Você pode ver? Aqui é o mais alto. Aqui é o centro do Tenhaku. Vamos... Hum... Hum... Precisamos fazer uma pausa. Ah... Eu não estou急ando, mas... Mas, se você derrubar o Chishingu, eu... Eu... Se você derrubar o Chishingu... Por que você tem medo? Você disse que é uma pessoa gentil, né? Se você derrubar o Chishingu, é preciso preparar. Tenho... Eu não tenho medo de fugir. Eu não tenho medo de fugir. Se você derrubar o Chishingu... Se você derrubar o Chishingu... Eu não tenho medo de fugir. Eu não tenho medo de fugir. Se você derrubar o Chishingu... É... Tinha que ser o idoso mesmo. Ótimo. Vamos dar uma olhada na cidade. Ter gerne de lado. Se você derrubar o Chishingu... Até a vez, eu vou Fifa e F пять. Eu não tenho medo de regards ai. Pepe, o as-amne disse, não se esqueceram de estar feliz? Mantenham medo de fugir. É muito ruim. Ah... 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 E aí? Esse aí vai ser eu, né? Melhor apenas só o Sr. Yang, pô. Ah... 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 Mas elas vão fazer tipo perguntas direcionadas, mano. É, mas não foi o que eu falei, velho. Aí o cara fica aí de fuleiragem, mano. Ah... Prefeitura, gostaria de te perguntar uma coisa. O quê? Pô, todo mundo tem meu número, né? Vamos conversar, não brigar. Isso pode ser desrespeitoso, mas estou muito curioso. O Expresso está aqui realmente só pra ajudar o Lofu do Shenzhou a resolver o problema com o Stellar 1? Sim, porque... Se eu falar bom dano no coração. Afinal de contas, as pessoas que ajudam os outros sem pensar nos riscos ou na compensação durante... O quê? Durante perigosas viagens pela galáxia são mais raras do que ar no vácuo. Quando os chefões do Shenzhou ouvirem seus motivos pra virem, eles pensaram que você estava aqui pra buscar a imortalidade, o Stellar 1. Buscar o Stellar 1. Mas nem todos na galáxia pensam desse jeito. Por ser uma semente dispersa por um Aeon, algumas pessoas desejam obter o seu poder, independente dos custos. Desculpa, eu posso ter passado o ponto. Eu não sei porque disse tudo isso. Eu confio completamente na sua sinceridade, Befitor, mas os poderosos mestres são obrigados a pensar mais do que uma pena como eu. Então, por favor, tome cuidado. Cara, é isso. Terminamos aí a primeira parte da quest da emoção, velho. Tamo aí em Luofu curtir pra caralho o lugar. E olha que nem vi tanto. Olha as naves doidas. Porra, mano. É isso aí. Cara, é 36 minutos. É um ótimo tempo. Manaus jogando gacha. Ô, gacha. Pegou o pênis. É isso aí. Deixa um like. Nos vemos no próximo episódio da saga de Honkai Story aí. É isso aí. Beijão, abraço e eu fui. Falou. Tchau. Tchau.